SIT! Aqui nós não tem preconceito e castor em estilo macon Toca o do seu dominicão, seu matão da lenda E essa é pra você do pensamento atrasado Aqui nós tem pra apancar, nós é por nós Vemos e vacilou, vai pro final da fila Meditão, tem zirinho e corta leidão Seleca, tomara o final Nacional do meio da fazenda E vai tocar desse hall Fala pro pessoal Seleca, tomara o final Seleca, tem flip-print original Fecha pra crescer e vem curtindo desse hall Seleca, dança é livre Seleca, aqui nós some e não divide Seleca, tudo se roda a nossa história Já já nós também tá com um hutzão, então não chora Seleca, como é que pode? Agam na caça, mas não precisa caça Seleca, como é que pode? É proibida, mas se você fizer pode O hutz está dominado, é sexta-feira E aqui, no coca Que nesse pibão é fraco E o bagão soltou o bebê plate Pra chutar é muita onda Uns e outros feitão na cara, mas relaxa Que esse som era a casada bem com praça E se você pra ver uma coisa não tem graça Liga, 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 liga não, então relaxa Ainda cedo, madrão E vai tocar desse hall Falador passa mal Deixou pra você viver os filhos desse hall Seleca, aqui a doça é livre Já que nós some e não divide Seleca, tudo se roda a nossa história Já já nós também tá com um hutzão, então não chora Seleca aí na área do Paxim Vamos se divertir que hoje eu vi até da juventude